Give me 10 Du, 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 10 anos numa Blue Give me 10 Du, 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 quero mais 10 anos Give me 10 Du, 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 10 anos numa Blue Du, 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 quero mais 10 anos Vem, 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 vem Venham mais 10, cantamos outra vez Du, 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 10 anos numa Blue 10 anos a fazer da vida uma festa Blue, vem umas 10